E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E eu queria te fazer a seguinte pergunta, quando você vai realizar um exame, você aplica o efeito anótico da forma correta? Que professor, o que é efeito anótico? Ou melhor, como saber qual é o lado do anodo e qual o lado do catodo? Pois bem, é este vídeo que eu tenho aqui pra vocês no dia de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Radiologando e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando também de você já deixar o like aqui porque ajuda bastante em relação ao nosso trabalho. E se você gostar, você também pode deixar aqui um agradecimento no valeu, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Muitas vezes, quando a gente vai realizar algum procedimento, acaba que a gente esquece de aplicar o efeito anótico a nosso favor em relação à produção da imagem. E aí, você deve estar se perguntando, professor, que efeito é esse? Calma que eu já te explico, tá certo? O efeito anótico, basicamente, ele é considerado como um efeito inerente e que, por sua vez, vai ter ali uma atenuação, uma diminuição da energia do fit de raio-x por parte do anodo. Isso porque o anodo, geralmente, ele vai se tornar ali como um filtro e aí, vai barrar, vai filtrar parte dessa radiação, que é conhecida com uma radiação primária. Então, por exemplo, digamos que a gente tem os dois lados, o anodo, que é o polo positivo e o cátodo, que é o polo negativo. Basicamente, do polo positivo, ou seja, do lado do anodo, a energia do fit de raio-x, a sua intensidade, ela vai ser menor quando comparado com o lado do cátodo, que, por sua vez, como não tem nenhuma interferência, não tem nenhum filtro, aquela radiação, ela sai com a sua respectiva intensidade e esta não é atenuada. E aí, quando a gente vai realizar algum procedimento, na literatura, é orientado que o lado do anodo, ou o efeito anódico, ele deve ficar pra o lado menos espesso ou menos denso da estrutura. Por que que eu digo isso? Porque nem sempre tudo que é menos espesso, é respectivamente menos denso, tá bom? Então, você tem que avaliar a região a ser estudada, a região a ser radiografada e colocar o lado do anodo da região menos espessa, tá? Ou menos densa. E assim, você consegue reproduzir uma imagem com uma boa qualidade. Pois, pro lado menos espesso ou menos denso, vai tá a região do anodo, que tem uma intensidade menor. E da região mais espessa ou mais densa, vai tá o lado do cátodo, que por sua vez vai ter uma intensidade maior. Então, eu vou ter exatamente ali algo relacionado à proporção em relação à intensidade da radiação e a região a ser estudada. Tá, professor, e onde é que eu encontro esse em relação ao efeito anódico? Como é que eu posso saber? Bom, a gente tem aí basicamente algumas formas de identificar qual é o lado do cátodo e qual é o lado do anodo. A primeira dela, basicamente, observando no próprio equipamento, próximo ao cabeçote. Caraca, professor, eu esqueci onde é que fica o cabeçote. Calma que está aparecendo aí na sua tela agora uma imagem exatamente do cabeçote, com uma vista frontal ou até mesmo uma vista superior. E aí, resultado? Basicamente, em alguns dos lados, sempre vai ter como que uma fita adesiva ou até mesmo, tá certo? Um indicador que vai dizer exatamente se o sinal é positivo e se o sinal é negativo. Se o sinal for positivo, significa que aquele lado é considerado o lado do anodo. E se a fita ou indicador é negativo, significa que aquele lado é o lado do cátodo. Isso também remete quando a gente vai realizar algum procedimento no leito, que por sua vez, os equipamentos portáteis, tá certo? Muitas vezes pode não possuir esse tipo de identificação ou até mesmo este adesivo. E aí, nesse caso, como identificar qual é o anodo e qual é o cátodo? Bom, basicamente, a gente vai precisar se referenciar com relação aos fios de entrada em relação ao tubo de raio-x. Muitas vezes, o fio, ele vai ser remetido ali em relação ao anodo giratório e outros em relação a parte do cátodo. E a gente precisa saber exatamente pra que lado o fio tá entrando. Geralmente, o lado que o fio tá entrando, basicamente, ele é considerado ali como a parte do cátodo, tá certo? E aí, a gente também consegue perceber exatamente essa fiação. Por que por parte do cátodo? Porque é no cátodo onde a gente vai ter ali a produção em relação à produção termo-iônica, que é exatamente a produção dos elétrons. Afinal de contas, a gente não vai produzir inicialmente os raio-x. Primeiro são produzidos elétrons e esses elétrons, eles são acelerados. Nessa aceleração, em sentido anodo, ele vai sofrer uma desaceleração, ou seja, que é considerado ali o raio-x de frenamento ou frenagem, que é exatamente quando esses elétrons passam próximo aos núcleos e átomos ali em relação ao anodo e eles são automaticamente convertidos, pelo ponto da vista de física, tá certo? Em fótons de raio-x. Então, basicamente, a gente consegue identificar também, tá certo? Nos equipamentos, sejam até mesmo portátil ou fixo, a entrada pelos fios, os cabos, por onde eles estão entrando, geralmente, é considerado a região do cátodo. E aí, você consegue realizar uma boa imagem, um bom exame e você não fica com aquela sensação de que seu exame, ele poderia sair um pouco melhor. Muitas vezes, muitos exames, eles são repetidos, anodos, atenção, estagiários, exatamente por não ter aplicado ali o efeito anódico da forma correta. E aí, geralmente, o que que acontece? Uma região sai muito escura e outra região sai muito clara, exatamente porque houve ali uma inversão. Para o aluno menos espesso ou menos denso, não deveria estar o anodo? E aí, você coloca o cátodo. Já para a região mais densa ou mais espessa, você coloca o anodo. E aí, você vai ter uma desproporção ali em relação a distribuição do feixe raio-x, o que remete a uma qualidade de imagem com baixa qualidade, não é verdade? E aí, muitas vezes, a gente repete o exame, não porque a gente errou no nosso KV ou no nosso MAS, simplesmente devido ao fato de confundirmos ali em relação ao lado do anodo, tá certo? E aí, o que que você achou? Gostou dessa dica? Eu espero que sim. Agora, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou surgiu aí alguma curiosidade, deixe aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Pois nosso objetivo é fazer com que a radiologia ela possa crescer cada vez mais, não só na informação, mas também nos esclarecimentos, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o like aqui pra ajudar o nosso trabalho, tá certo? Se inscrever no canal ou se você quiser ainda nos ajudar, você pode aqui clicar no valeu, tá certo? E não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba gojuprof, pois lá sempre tem muitas dicas diárias, lives, stories pra você aprender cada vez mais, tá bom? Lembrando que tem vídeo novo aqui toda terça, da quinta, às sete horas da noite, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.